Fala aí pessoal, aqui é quem fala Rodrigo e vamos para Santos e Bragantino Segunda rodada do Campeonato Paulista 2018, se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, ganha os próximos vídeos e muito mais E é isso galera, vamos com a equipe do Santos, o Santos que na estreia venceu o Vinícius por 3x0 fora de casa E o Peixe é o primeiro colocado do grupo D com 3 pontos, encarando o Bragantino, que também vem de vitória 2x0 contra o Botafogo Bragantino que é o segundo colocado do grupo A com 3 pontos E é isso aí, e o Santos já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos do Campeonato Paulista continue em Fibiforts aqui no canal O Santos chegando, Bruno Henrique abriu para Romário, ele vem escapando pela esquerda, o cruzamento, olha o gol GOOOOOOOL Santos, Santos, GOOOOOOOL Para abrir o placar por aqui É, Rodrigão, está fazendo seus gols Fez um contra o Nense, marca novamente Lembrando que está chegando, está chegando o Gabigol É isso aí galera, Santos 1, Bragantino 0 O Bragantino vem chegando, Vitinho recebe Abre aqui para Everton, pode ser um belo lance Segurou, olha o toque lá dentro, dividida Já nota Copete Copete acelera e vem trazendo o peixe para o ataque E botou para cima na marcação, tentou limpar Rodrigão na sequência, Renato domina Tocou Belo passe para Rodrigão, ele tocou para Copete Vem chegando o Santos, Bruno Henrique fechando Incrível Alex Alves faz um milagre por aqui Evita o segundo gol do peixe E a arbitragem marca a falta Falta em cima de Rodrigão Ele que fez o único gol por enquanto Renato manda para Romarinho Romarinho para Bruno Henrique Ele vem trabalhando bem o peixe Aí a troca de passes, Bruno Henrique pediu Recebeu, abriu para Romarinho na esquerda Só capricha no cruzamento Olha o Copete Olha o perigo Gerlei domina Copete pressiona uma, duas vezes Corta bem o Bragantino E final de primeiro tempo É isso aí, galera Santos, um Bragantino, zero E é isso aí, galera E o Bragantino já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Segundo tempo de bola rolando E o belo passe para Vitinho Pode ser agora Se caprichar é o belo lance Olha o Bragantino Errou a cabeçada Errou o time do lance O centroavante do Braga Rodrigão Mandava para Bruno Henrique Aí chega dois em cima Não consegue o corte Romarinho Toca para Bruno Henrique Chega bem por aqui Guilherme Olha o perigo Tentou a sequência Perdeu Bruno Henrique Está dentro da área Se caprichar Uma boa Olha o Santos Está na hora certa E a moto dividiu Tentou a sequência Aí o bate-rebate A bola sobra para Matheus Peixoto Ele encara a marcação E encarou Gustavo Henrique E vai bater para o gol É o Bragantino Atrás do gol de empate E vacilou Bruno Henrique ganhou Botou na frente Rodrigão Grande lance do Santos Mas apenas Tio de meta E o Bragantino Vem para o tudo ou nada Vai perdendo por 1 a 0 Que é o gol de empate A Denilson Nominou Segurou Perdeu para Gustavo Henrique Renato Renato para Vecchio Vecchio segurou demais Perdendo a sequência Aí o bate-rebate O Bragantino Vem chegando Um belo passe na frente Para fazer o gol de empate Olha a chance Se segura por aqui Rasga o zagueirão Pressão do Braga O Santos se segura Como pode Aí o passe para Matheus Peixoto Não conseguiu o domínio Vecchio Vecchio toca atrás David Brás E final de partida Por aqui É isso aí pessoal Santos 1 Bragantino 0 Para fechar aí A segunda rodada Do Campeonato Paulista 2018 E se você não for inscrito Não perca Tem que se inscreva agora No link aos próximos vídeos E muito mais Galera Arrebenta no like aí Para ajudar a notificação Para que os vídeos Do Campeonato Paulista Continue em Free Forks Por aqui Eu te vejo na sequência Canal Rio18 aqui O melhor time É o seu Para que os vídeos